Deixa logo primeiro que serve na arpa, botar a água e deixar que tá dando. Cai. 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 A bomba. Aí eles dando o carro. Eu não tenho dinheiro, é pra nada. O dia que eu tenho pra pagar, o pessoal tomou um parque de a bomba aí e tal. Aí começou a chorar. Começou a chorar. É, que queria aí pro interior. Tirar aquela... E aí que queria pro interior, queria pro interior. Fira pro interior. Meu irmão, o dia que eu dei isso daqui, ó. Da água. Aí eu dei isso, hein. Não, mas a papai é 60. E eu se tu tenha medo, não sei se ela tá funcionando. Meu Deus. O que é pra ela? Foi? 120. Dá pra... Que ela é de coisa, você vê? Se for, pão. E era pra dona Nazaré, cara de coisa lá. Pânico. É, só de coisa, é? Hum. Seu pai tá ali, tá com essa praia. Eu não tô amizando. Ó, ó. Eu não tô amizando.